É uma experiência incrível, né? Um sonho realizado e estou muito feliz. Se inscreva no canal. Vamos lá pra dentro fazer um grande jogo. Vamos, 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 vamos. Para a nossa saúde do céu, santificado seja o vosso nome. É o nosso vosso rei, seja feita a vossa vontade. Assine a terra como o céu. A gente tem a oportunidade de fazer o gol a qualquer momento. A gente poderia fazer a boa, assim como ele tem que ser levado o terceiro. Não mais. Continua, vamos embora. Tem muito campeonato pela frente. Não jogamos a toalha não, gente. Vamos trabalhar. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que se mostrar forte.